Ei, cadê a skin do seu console? Mano, corre e compra um Anapop Art Skins Tá procurando videogames e informática pelo menor preço? É na loja Nova Era da Santa Efigênia A biblioteca de jogos do Playstation 2 é simplesmente enorme, maninho, é jogo pra caramba E você aí, já parou pra pensar quais são os melhores jogos desse console incrível? Tipo, em algum momento da sua vida você já fez a sua lista de lendários do Playstation 2? Cara, se nunca você tem até o fim desse vídeo pra comentar, até porque hoje veremos jogos Que na minha opinião são os melhores do Playstation 2 Então sem muita enrolação, cara, bora lá Só que antes, caso você tenha caído aqui no canal de paraquedas, seja muito bem-vindo Se inscreva aí no botãozinho vermelho pra não perder futuros vídeos A macacada velha do canal sabe o que faz, adianta aquele like nervoso no começo e sem mais, vamos lá Começando com a franquia Guitar Hero Esse jogo permitia que qualquer pessoa com o mínimo de coordenação motora se sentisse um verdadeiro guitarrista O game se tornou uma surpresa pra lá de positiva, ganhando uma pancada de prêmios E ainda de quebra, foi considerado um dos jogos mais influentes da primeira década do século XXI Mano, como esquecer de músicas como essa? Ou essa? Ou até mesmo essa aqui, Freebird Moleque, que nostalgia E lembrando que qualquer Guitar Hero lançado para o Playstation 2 vale a pena Aí vai de cada um, qual o seu favorito? O meu, como a gameplay ao fundo já entregou, é o Guitar Hero 2 Bully, o polêmico jogo da Rockstar Games Empresa que adora criar jogos originais e revolucionários Aqui a gente está na pele do encapetado Jimmy Que terá que se virar em uma escola que provavelmente vai ser a mais louca que você verá na sua vida Cheia de traíras, gangues, professores com uma conduta pra lá de duvidosa E até mesmo um suspeito de pedofilia Pesado né? Sim, e muito E por essas coisas o jogo chegou até a ser banido aqui no Brasil E o legal é que ano passado esse banimento saiu O jogo foi lançado para o Playstation 4 E também ganhou uma versão para os Androids Se você por um acaso não jogou no Playstation 2 Cara, você tem muitas opções pra fazer isso Corre que vale muito a pena Um outro jogo indispensável do Playstation 2 é o Mortal Kombat Deception Cara, eu tenho duas lembranças desse jogo no Playstation 2 Uma boa e outra ruim A boa é que MK Deception foi o primeiro jogo que eu vi rodando em um Playstation 2 na minha frente Eu guardo na lembrança aquela intro inicial desse game Como uma das coisas mais épicas que eu vi na minha vida A lembrança ruim é que nem videogame nem jogo era meu Então eu tive que ir embora Velho, foi uma coisa muito triste Sem dúvidas Mortal Kombat Deception foi um dos melhores jogos que eu joguei no Playstation 2 E ele não ficaria de fora de uma lista dessa Qual jogo que te coloca frente a frente com colossus gigantescos E você sabe que terá que derrubá-los de uma maneira ou outra Prazer, Shadow of the Colossus Seja na água No céu Ou na terra De uma coisa você pode ter 100% de certeza A batalha iria ser épica Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus é o que a gente pode chamar de uma verdadeira obra-prima Alguns dizem que o mundo é um tanto vazio Porém isso nem arranha o brilho do game Se você é mais novo e não jogou porque não viveu a época do Playstation 2 Mano, fica tranquilo O game vai ganhar um remake pra nova geração E cara, se você não jogou Jogue Esse jogo é único Resident Evil 4 foi um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida E tenho certeza que todo fã de Resident Evil adorou esse game R4 marcou uma mudança de rumo na série O game veio totalmente diferente dos anteriores Controles muito fodas Gráficos então Cara, sensacional O game também veio voltado um pouco pra ação Mas também não deixou o horror de lado Digamos que tinha tudo na medida certa Ele não deixou faltar nada Coisa que infelizmente não podemos falar de R5 e R6 Só que isso não vem ao caso agora Como eu disse antes, R4 é um dos melhores jogos da minha vida E sem dúvida é um dos melhores jogos do Play 2 É difícil encontrar alguém que pense diferente Nerd for Speed Underground 2 dispensa apresentações Mano, eu não vou nem falar nada Assistam aí e comentem se ele é um jogo lendário ou não E NINGA 11 10 Com certeza 90% dos donos de um console Playstation 2 tinham esse jogo Em uma época que FIFA até existia Mas em NINGA 11 dominava a parada toda Minha nossa, eu e meu irmão jogamos demais esse jogo E quando a gente achou que ele tava perdendo a graça Eis que surgiram as atualizações E eu não tô falando das oficiais Eu tô falando do Bombapet 100% atualizado Uma coisa interessante sobre o Bombapet É que eu comecei a jogar lá em 2007 E acreditem se quiserem Até hoje, em 2017 Ele é atualizado no Playstation 2 Uau Se teve um jogo que conseguiu explorar muito bem Todo o poder do Playstation 2 Esse jogo é o Black Considerado por muitos o melhor jogo de tiro em primeira pessoa do Playstation 2 E não é à toa O jogo é muito da hora Conseguiu agradar até mesmo aqueles jogadores Que não curtem muito esse gênero em consoles Na minha opinião, se esse jogo tinha pontos fracos Elas ficavam por conta da introdução quase que infinita Velho, ela demorava demais E a segunda coisa chata Era a inteligência artificial dos seus inimigos Mano, eles eram bem burros Fora isso, o jogo era sensacional E é uma pena que ele nunca tenha ganhado uma continuação Tem alguma possibilidade de alguém subir um vídeo Falando de jogos incríveis do Playstation 2 E não lembrar de GTA San Andreas? Acho que não Cara, aqui você pode fazer o que quiser Qualquer coisa que você for fazer nesse game Vale a pena porque é muito da hora A história do game é da hora Você pode jogar a campanha que vai ser incrível Ou se de repente você é aquele cara que só quer tocar o foda-se no jogo Velho, isso dá também E olha, tem muita coisa pra se fazer Você pode fazer praticamente tudo É tudo mesmo Cara, esse jogo é sensacional Mas eu sei que todo mundo já sabe disso E assim como o Inigo Eleven Ele é atualizado até hoje E com muito mais sites dedicados a ele Isso faz com que esse jogo não pare de ser jogado nunca Acho que vocês já esperavam que no topo de tudo teríamos God of War Esse é do tipo do jogo que é difícil demais você apontar um erro ou alguma coisa ruim É o mesmo, não consigo encontrar Parte gráfica, trilha sonora, jogabilidade É tudo muito bem feito Dificilmente alguém que jogou God of War 1 no Playstation 2 Acreditaria que um outro jogo conseguiria superá-lo Que um outro jogo conseguiria mostrar algo a mais do que a gente já tava vendo ali Era muito difícil, mas isso aconteceu Com o lançamento de God of War 2 Percebemos que tudo de bom que tinha no God of War 1 Conseguiu ser melhorado God of War 2 é simplesmente incrível E na minha opinião ele deu adeus ao console Playstation 2 Porque, velho, nada tão genial foi feito depois dele Então é isso Esses foram os meus jogos preferidos de Playstation 2 E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Avaliem e compartilhem com seus amigos Lembrando que essa é a minha lista Se ficou faltando algum jogo, porque eu sei que vai faltar Comentem a lista de vocês e apontem quais jogos que vocês querem ver na continuação, beleza? Então é isso aí Fiquem com Deus que é a base de tudo E até o próximo vídeo Tchau galera